A outra trova é de minha autoria eu digo assim Vão a voa meu amigo, disse-me alguém em monton Quando ele estiver em perigo, reza por santo do amor É Obrigado Gostaria de chamar o Palmo da Ligio Bora né Pra cantar o hino comigo Gostaria também de agradecer Aê Toda a galera que entrou no YouTube para prestigiar o hino do Aeromontanista Está no YouTube, foi lançado há dois meses e graças a Deus já foi visto por mais de mil pessoas E eu vou cantar para vocês aqui 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 Aê! Agora que eu sou do Aeromontanista Eu vou cantar para vocês aqui